essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos meus pequeninos deixa eu ver, ele revelou o mistério quem tem convicção de promessas de Deus pra viver aqui, fica tranquilo porque o dono da funerária vai esperar, vai aguardar vender caixão pra você antes do tempo, vai fechar a funerária e não vai haver velório, porque Deus é fiel, pregador porque e com que base você prega esta palavra está escrito, oh glória em Lucas capítulo 2 e o versículo 25 havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão e ele era justo e temente a Deus e o Espírito Santo estava sobre ele e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes que visse o Cristo do Senhor quer dizer, a promessa que foi revelado a ele ele tinha que estar vivo quem acredita que quem tem promessa de Deus pra fazer a obra quem tem promessa de Deus que ainda é cooperador e vai ser diácono, você vai ser diácono quem é diácono e tem promessa pra ser presbítero, vai ser presbítero e quem tem promessa de ser evangelista que é presbítero vai viver o presbitério e quem é presbítero tem a promessa de viver o evangelista vai viver o evangelista e quem é evangelista e tem a promessa de viver o pastorado se arrepenta tudo mas vai ser pastor para a glória de Deus, deixa eu ver quem está entendendo, se você tem promessa de pregar no próximo a viva, fica tranquilo, porque o a viva vai ter que aguardar a promessa chegar até aqui, mas a promessa vai se cumprir, deixa eu ver quem tem promessa, só quem tem promessa, e o que é que eu tenho que fazer para a promessa se cumprir? Hebreus capítulo 10 e o versículo 36, porque necessitais de paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, está vendo a promessa aí? deixa eu ver quem está entendendo, o pastor, o homem mente, o glória pregador mente, o glória missionário mente, o glória apóstolo mente, o glória homem engana, o glória cantor engana, político engana, mas Jesus não, Hebreus capítulo 6 e o versículo 18, que por tuas coisas imutáveis, pelas quais é impossível, que Deus minta, teu Deus não mente, deixa eu ver quem vem adorar o Deus que não mente, teu Deus não mente, fica tranquilo, dai glória a Deus, porque a promessa é tua, quem te fez não mente, sabe porquê? está escrito, está escrito, em Mateus capítulo 24 e o versículo 35, passarão os céus e as terras, mas as minhas palavras não vão de passar, a palavra do pastor Fábio Lira passa, a palavra do governador de São Paulo passa, a palavra do presidente do Brasil passa, a palavra de muita gente passa, do vereador tal passa, ô glória, mas a palavra de Deus vai ter que se cumprir, vai ter que se cumprir, porque no capítulo 1 de Jeremias, e o versículo 23, ele disse, Jeremias, o que é que tu está vendo rapaz? ele disse, eu vejo uma varia de amendoeira, ele disse, ô menino bom da visão boa, vistes bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra, quem acredita que ele vela para cumprir a palavra dele, quem está incluído na palavra, quem está envolvido na promessa, a promessa é de Deus! Números capítulo 23 e o verso 19, porque Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, falaria a Deus e não cumpriria, diria a Deus e não realizaria, diga para ser bom, fica tranquilo, quem te prometeu não mente, quem te prometeu nem chega adiantado e nem atrasado, deixa da tua pressa, ô glória, mas pregador, ô glória, eu estou preocupado, eu já estou em 2024, Deus fez a promessa, quando eu era novo convertido, quando eu era nova convertida, eu não era nem casado ainda, eu não era nem obreiro ainda, eu era simples crente, ô glória, não existe simples crente, eu era crente de branco, estava a glória misturado com aleluia, será que a promessa ainda vai se cumprir? Se foi o mesmo Jesus que te fez a promessa, fica tranquilo, porque o escritor do livro aos hebreus, no capítulo 13, e o versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu vou trocar em miúdos para você entender, quando ele disse Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o que te fez a promessa no passado, ele te fez a promessa, quando ele diz eu sou o mesmo hoje, ele está renovando a promessa, e dizendo eu vou cumprir, e quando ele é amanhã, ele está dizendo se aguarda, se prepara, porque eu vou lá no futuro com você, só para cumprir a promessa, ele é o mesmo que te fez a promessa ontem, ele é o mesmo que renova hoje, e ele é o mesmo que realiza amanhã, quem acredita que a promessa está de pé, a promessa está de pé, porque fora revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria, antes que visse o Cristo do Senhor, ele tinha mais ou menos de 80 a 90 anos, simeão, já era um Senhor, mas eu não sei em que tempo o Senhor fez a promessa, mas eu creio que quem viu, o Espírito Santo, falar sobre a vida dele, que ele não morreria, antes que a promessa viesse sobre a sua vida, o Jesus, o Salvador, o Libertador de Israel, o Redentor da Igreja, eu imagino que muita gente zombou dele, como tem zombado de você, muita gente desacreditor dele, isso ele é louco, Herodes está aí, quem manda é Herodes, quem desmanda é Herodes, está vendo que não vai vir Libertador coisa nenhuma, está vendo que não vai vir Salvador coisa nenhuma, tanto que ele queria abortar a promessa, que ele disse que toda criança, ou glória, de três anos, ou dois anos, para cima, matasse todas, porque ele sabia que o menino ia nascer, ou glória, se prepare que a promessa já nasceu, há dois mil anos atrás, morreu, tentaram sepultar, botar uma tampa, mas ela ao terceiro dia, ressuscitou, e disse, todo o poder, foi me dado no céu e na terra, eu tenho o poder de cumprir, de cumprir em cima no céu, e tenho o poder de cumprir na terra, e a gente está onde irmão, não é no céu, é na terra, ele tem o poder de cumprir a promessa, todo o poder foi me dado no céu, todo o poder foi me dado na terra, ele tira, ele dá vida, ele mata, ele ressuscita, ele exalta, ele abate, ele levanta, ele, ai, 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 deixa eu ver quem está entendendo, ele eleva o nome, ele abate o nome, ele exalta, mas ele abate, ele tira do lugar, ele bota outro no lugar, ele remove cadeira, ele bota cadeira, ele é o dono da igreja, deixa eu ver quem veio adorar, ao dono da igreja, ou glória, quando o Espírito Santo, falou com Simeão, ele tinha aproximadamente, ou glória, 90 anos de idade, foi quando a promessa veio se cumprir, e a renovação era essa, o Espírito Santo, estava sobre ele, e fora revelado, pelo Espírito Santo, que não mente, que não engana, que é santo, que não se corrompe, que não faz, ou glória, barganha, o Espírito Santo, que habita em ti irmão, não é comprado, não é vendido, não vai te trair, se ele falou, está falado, foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, fica tranquilo, porque ele é santo, ele não mente, ele não erra, ele não fala para a pessoa errada, ele falou para quem, para quem Fabi, para você, deixa eu ver para quem ele falou, se ele falou, se ele falou, que você está proibida, morre, antes da promessa se cumprir, se arrebenta tudo, mas o que ele falou, porque ele é Deus também, é Deus Pai, é Deus Filho, e Deus Espírito Santo, deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem tem promessa, porque fora revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria, o que o homem mais tem aqui nessa vida, primeiro, se ele é casado, perder sua família, segundo, se ele tem saúde, é perder sua saúde, e terceiro, é morrer, então, diga assim, fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo, da tua família, da tua saúde, e da tua vida, e a Bíblia diz que pelo mesmo Espírito, ele foi levado ao templo, porque o mesmo Espírito, que estava sobre ele, que revelou a ele, que ele não morria, guiou ele até o templo, porque eu não acredito, que tem gente dizendo aí, que é guiado pelo Espírito Santo, mas está pulando o carnaval, eu não acredito, que alguém que diz, que é guiado pelo Espírito Santo, está no broco do gado da madrugada, eu não acredito, que alguém que diz, que é guiado pelo Espírito Santo, está sambando no sambódromo, eu não acredito, que alguém que diz, ou glória, que é guiado pelo Espírito Santo, está dançando funk, está atrás do trio elétrico, na Bahia, não, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele vem para onde o Pai está, ou glória, ou pastor, você está dizendo isso, que base, sabe qual é a base, se você que é amigo do mundo, e diz que o Espírito Santo, está em você, você se enganou, Tiago capítulo 4, e o verso 4, olha o que foi que Paulo disse, adúlteros e adúlteras, não sabeis que amizade com o mundo, é inimizade contra Deus, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, deixa eu ver quem tem promessa, a glória, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque é tudo que há no mundo, é a concupiscência da carne, a concupiscência da carne, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, o mundo passa, com as suas concupiscências, mas aquele que faz, a vontade de Deus, permanece para sempre, deixa eu ver quem faz a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus, vai viver a promessa, agora quem está fingindo, quem faz a vontade de Deus, vai ficar com a cara lisa, vai ficar decepcionado, consigo mesmo, porque Deus não decepciona ninguém, deixa eu ver quem tem promessa, a Bíblia diz, mas como é santo, aquele que vos chamou, ser de vós santo, de toda a vossa maneira de viver, pois está escrito, ser de santo, porque eu sou santo, eu já ouvi alguém dizer, que não tem santo na igreja, eu concordo, santo, digno de adoração, e a gente pedir algo a ele, não tem não, agora aqui tem gente, separado do mundo, que adora o santo de Israel, deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem veio adorar, e fora revelado, pelo Espírito Santo, e eu encerro aqui, e pelo Espírito Santo, ele foi conduzido ao templo, porque tem muita gente dizendo, que é guiado pelo Espírito Santo, gostar em cima de tribo elétrico, a boca dele está jorrando duas águas, uma hora ele canta música sertaneja, uma hora ele canta frevo, uma hora ele está de túnica, uma hora ele está de sunga, uma hora ele está do, ele acha que ele é o controlador de Deus, tem até agora os controladores, já tem as rainhas, no reino de Deus não tem rainha, tem as rainhas, e também no reino de Deus não tem rei, só tem um único rei, que é rei dos reis, e senhor dos senhores, aí agora estão querendo controlar, o apocalipse, as revelações de Deus, tem gente que não controla, nem a vida dele, não sabe nem para onde vai, pelo menos o crente sabe, que se pecar vai para o inferno, mas se ficar santo vai para o céu, tem gente que fala o que não sabe, come o que não sabe, e fica falando besteira, o apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo, ninguém tem poder de impedir, uma revelação do dono da igreja, quem revelou as mãos foi Jesus, quem revelou as sete igrejas foi Jesus, quem falou com os sete pastores foi Jesus, quem falou aos crente, deixa eu ver quem está entendendo, vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer, porque essa é a esperança da igreja, existe 318 referências bíblicas, ou profecias, e que ele vem, em João 14, ele disse aos discípulos, para lhe confortar, se eu vou, eu virei outra vez, vos preparei lugar, e aonde eu estiver, e vós estarás comigo, ele está dizendo, eu vou voltar, eu vou voltar, quem tem esperança, eu vou voltar, porque essa é a esperança da igreja, tem gente que acha, porque toca uma musiquinha aí, na Bahia tem um monte de adorador, de mulher e de homem, e acha que é muita coisa, agora isso eu vou dizer uma coisa para você, e está gravado, isso é porque tem um monte de pastor, bajulador de gente famosa, porque se o pastor, chega perto de uma pessoa dessa, e ela pergunta a verdade, ele diz a verdade, ela já sabe o que é a verdade, é porque tem um monte de igreja, que tolera essas pessoas, por causa dos mismos dela, que são muito altos, quer dizer, tolerar, a gente tem que tolerar a pessoa, dentro da igreja, agora, deixar a pessoa optar no evangelho, isso ficou, para a bíblia, é a bíblia, que tem que dizer a regra, não é essas pessoas, dizer o que tem que acontecer na igreja, ou tem que deixar de acontecer, daqui a pouco, vão proibir falar línguas estranhas, eu já vi pastores, proibir, de alguém pegar na mão do outro, eu já vi, alguém é proibido, de tocar no outro, e não para com isso irmão, quem não presta, não vai prestar, porque vai tocar na mão do outro não, quem tem o caráter desviado, não é na igreja, que ele vai mostrar não, se o camarada, não for liberto na igreja, eu não conheço outro lugar, para ele ser liberto, deixa eu ver quem está entendendo, e a bíblia diz, que Maria e José, chegaram no templo, e entregaram o menino Jesus, sobre os seus braços, olha que coisa tremenda, entregaram o menino Jesus, sobre os braços, de Cimeão, e a bíblia diz, que ele tomou o menino, em seus braços, e segundo o uso da lei, ele ergueu e disse, Senhor, agora despede o teu cérebro em paz, porque os meus olhos, já viram, a promessa se cumprir, tem gente que já entendeu, não precisa correr, atrás da bênção, e nem atrás da promessa, a promessa vai vir, nas tuas mãos, olha, aí Maria e José, entregou o menino, conforme Jesus falou, ô glória, conforme Deus falou, conforme o Espírito Santo falou, entregou, o menino Jesus, nos braços de Cimeão, ele ergueu o menino, e disse, Senhor, agora despede o teu cérebro em paz, porque os meus olhos, já viram, a promessa se cumprir, em outras palavras, sabe o que ele disse? agora eu já posso morrer, porque tu cumprisse a promessa, na minha vida, quem acredita, que a promessa vai vir, nas tuas mãos, e outra coisa, e a Bíblia diz, que todos que estavam no templo, viram, ele ergueu o menino, os que acreditam, e os que não acreditam, vai ter que ver você, de posse da vitória, de posse da promessa, a promessa vai vir, na tua mão, a promessa vai vir, na tua mão, ah, não adianta correr, atrás da promessa, a promessa, a promessa é quem vai seguir, atrás de você, fiquem de pé, com a permissão dos pastores, pastor, eu estou preocupado, porque já entrou 2024, e a promessa ainda não se cumpriu, fica tranquilo, e dá glória dobrada, feito tapioca, isso é uma prova, de que você não vai morrer, para ver a promessa em 2024, pastor, e se a promessa não se cumprir em 2024, fica tranquilo, porque Jesus está garantindo 2025, para você, e se não cumprir em 2025, fica tranquilo, porque você está garantindo, a viver 2026, mas pastor, e se não cumprir em 2023, fica tranquilo, porque você está garantindo em 2027, ah, e se não cumprir em 2027, eu só vou parar quando você der glória, eu só vou parar quando você adorar, enquanto isso você vai vivendo, enquanto isso você vai adorando, enquanto isso você vai chegando, e quem não acredita, vai ficando para trás, vai ficando para trás, fora revelado pelo Espírito Santo, a tua vida foi revelada, pelo Espírito Santo, a tua família foi revelada, pelo Espírito Santo, a tua chamada foi revelada, pelo Espírito Santo, Oh Glória, deixa eu ver quem está entendendo O teu ministério foi revelado pelo Espírito Santo Oh, pastores, vocês estão de pé Porque não foi o homem que revelou o vosso ministério Não foi o homem que revelou a vossa chamada Não foi o homem que revelou a vossa promessa Foi o Espírito Santo O Espírito Santo que não mente O Espírito Santo que não se corrompe O Espírito Santo que fala a verdade O Espírito Santo que não é do homem O Espírito Santo que não é da igreja O Espírito Santo que não é comprado O Espírito Santo de Deus Erga a promessa nesta noite Erga a promessa só quem acredita E ele ergueu a promessa Os teus olhos não vão se fechar Os teus olhos não vão te fechar E quando você não vê a promessa Vai ver a promessa quem acredita E quem não acredita A torcida contrária ou acredite Ou a favor acredite A promessa vai se cumprir E quem acredita nisso faz barulho de glória Quem acredita nisso faz barulho de glória E quem acredita nisso faz barulho de glória E quem acredita nisso faz barulho de glória E quem acredita nisso faz barulho de glória Eu quero viver Eu quero viver Levante a mão para o céu, cante Receba a presença Você tem liberdade para adorar Vem para cá, missionário Amém Deus amado, Pai do Senhor Eu posso ser sincero com os irmãos? Sim ou não? E pois que tudo que nós já ouvimos aqui, já sentimos Sem demagogia Se todos fossem para a casa agora, já estariam mais do que abençoados Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Emiliano É lógico que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande Que é a pastora Simão Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande Nada de ficar atrás de grande homem Atrás de um grande homem Faz-se um grande homem O grande homem Está sujeito a cair Fala assim Homem Cai Quem nunca caiu Mas vai cair É que quando fala que vai cair Ele pensa que é no adultério Tem várias maneiras de cair Você pode cair numa cama, enfermo Você pode cair numa crise financeira Tipo o Jó caiu Quando fala em cair O seu ministério pode cair Sua agenda pode cair Seu convite pode cair Tem várias maneiras de nós cairmos Mas se você tem uma mulher no lado Guerreira Quando o grande homem cai E a grande mulher Levanta ele Quando a mulher cai E o homem Levanta ela Agora se ela estiver atrás do grande homem Pensa numa queda feia O grande homem cai Ela cai junto A mulher foi feita da panturrilha? Da coluna? Da nuca? A mulher foi feita do que? Por isso é osso duro de roer Mas oito horas no bafo É uma delícia Molinho Oito horas A costelinha no bafo Fala assim Show tristeza Show tristeza Quem tem o azeite da alegria aí? Eu já não tenho mais o pique Desses pastos Se eu der o grito que ele deu aqui Eu caio morto aqui Agora eu estou só Está me entendendo? Porque o Moisés já correu muito Deus disse Moisés Fala para o povo agora Por que clamas a mim? Não é hora de correr No deserto não se corre E nem fica parado Marcha Correria porque De novo Tem o pulmão bom Eu não Estou chegando Para você ser tão abençoado Esse ano agora Eu completo Há 40 anos Com a presença Quero louvar a Deus Para vir de cada pastor Essa mocinha aqui Não é mais Raquelzinha Raquelzinha Quando eu conheci ela Em Belém do Pará Que tinha 8 anos Quando eu estou sentindo Na Vigília Bala São Paulo Agora é Raquel Esse bonitão Que o pastor Jean O pai dele Caminhou comigo No sertão da Bahia Murungu Chique Chique Léus Cafarmão Tinha Gresse Bom chapéu Canarana Bonito Nós caminhávamos Tudo ali de caminhão De apé De ônibus Igreja Coluna da firmeza E da verdade Seu papai Foi meu companheiro De estrada Seu pai era uma benção Nós éramos Grande amigo E com certeza Você foi bem discipulado Palma para Jesus Aquela ali Aquela ali Quando eu saí Da Deus e Amor Isso aí me conhece Há quase uns 40 anos Que você me conhece Da Inocência Seráfica Da Inocência Seráfica Ela me conhece Pastora Eva Cadê o Adão? O Adão Já foi embora O Adão Não Me acompanha Vando o óleo Manda uma boa Para Jesus aí Tem hora que ele Vem na brisa Adora 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 Existe um Deus Do céu Que a letra Do papel Não pode Descrever Então vai adorando Vai Não dá para imaginar Não dá para comparar O seu grande poder Adorando o pastor Mateus Ele faz o que ele quer Soberano e forte Até o infinito Pastor João Deus abençoe Ganha a luta Sem lutar Pastor Fábio Lira Arrebentou Vence a luta E faz cansar Teu inimigo O nome dele Jeová Deus De vitória Jeová Deus de paz Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui Levanta a mão Para adorar Quando Deus Quer fazer Quando manda A mensagem Faz a nuvem Descer E se ele Sobrar Ele sempre Resolve Sem ter reunião Pega o homem Sem Deus E derrama Um são O seu braço É capaz Esse é o Deus Dos teus E outro Igual Não há Levante as suas mãos E declara E o outro Igual Não há Não há E o outro Igual Não há Não, não, não E o outro Igual Levanta a mão E adora E vai E ele está Aqui Tem glória Tem cheiro Dele aqui E tudo que é mentira Está sendo Consumido Deixa eu adorar E ele está aqui Tem glória Dele aqui Não tem que cair Profeta Da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda terra e céu Ei Fala assim Graças a Deus Pastor William Deus abençoe Pastor Moisés Deus abençoe Pastor Eva Já falei Pastor Débora Deus abençoe Pastor Mariano Pastor Jean Já falei Que maravilha Quanto pastor abençoado Pastor Moacir Quem é esse queridão? Esse bonitão É o papai dela É verdade E a cantora Andresa Andressa Essa serva Andressa Ou Andresa Isso Eu tenho uma filha Chamada Andresa E é moreninha Que nem você Lá a minha filha Andresa É moreninha também Senta um minutinho Já foi orada Aqui hoje ou não? Já oraram? Quem crê na oração Que foi feita? Então não preciso orar mais É E tudo quanto Pedindo oração Crendo Você quer ver eu ficar doido Outro dia Eu fui pegar na igreja Lá em Piracica Não vou Tacou Lá em Piracica E aí E aí A CIDADE NO BRASIL